E aí E aí E aí E aí E aí Sério? Chocou com mais de 40 ovos já, ô Viviane? É mentira! Não veio um Shine? Eu querendo um Igglybuff Shine Um Azuril Shine Que eu não tenho Que mais? Brilhou! Falou de Shine, o Shine veio, né? É, tá bom! Ai, 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 viu Ó o Shinezinho aí na tela Opa Rebateu, eu nem joguei Golden nada Porque se fugir aqui pra mim Tô de boa Não, tem 500 mil, não tem problema fugir, mas aqui ficou Filhooo E é? Uma merda! Claro Ó o Huthuth, que era o Shine A Frau pegou o Shine, a Frau pegou o Shine Na minha frente Do Huthuth Falei Caraca, ela é possível Cagão, velho Quem é que ele invoca? Que demais É, eu vou afastar porque tá cheirando uma merda aqui Cagado Ai, errei o círculo Quem errei o círculo? Ai, fugiu Não estourar, porque é boa, não Aeee O que tava no meio dos dois só churus Aí, ó Essa aqui valeu a live Essa aqui valeu Esse aqui valeu o Shine na live, hein Bonito Bonito, vou até tirar o print aqui, ó Não, eu fico tranquilo, eu já fechei a família dele Retira o que eu disse, eu peguei 4 Shine hoje 3 Great em sequência Missão de Onix É facinho de brilhar o Onix É facinho de brilhar o Onix Vai brilhar o Onix Vai brilhar Ah, cara, ficou com um ponto de sinal, mano Uhul Vai brilhar o Onix Vamos capturar aqui o Onix Cara, espero que não esteja travando, mano Sou 3 Shine na live Eu errei o ciclo ainda 3 Shine na live, mano O maluco é bravo Três Três? Três reais Um homem a imbatível, né, Raíssa? Não é uma beleza, né? Live travou e voltou no Shine, entendi É, um pontinho de sinal ali, ô, ô, Erika Que deu Mas mais um Shinezinho Opa, pera, pera, sai Eu não Brilhou Meu Deus, cara A amizade bugou a minha tela aqui Ah, brilhou Cara, eu ia encerrar a live, mano Eu ia encerrar a live, cara Não é possível, mano Bem louco Brilhou GG Caraca, mano Peguei um Blitzer Shine assim Pô, aí sim jogadas Eu vou ter que parar aqui Fazer o que, né, pessoal? Brilhou Brilhou Mas não era o Pokémon que eu queria, né? Mas tudo bem, tudo bem Fica atenção, não Fica atenção, não Tudo bem A gente aceita o Magnemite Já tenho 500 mil dele, mas brilhou Vou até atravessar aqui e ficar mais fácil Brilhou, senhoras e senhores Ai, ai, ai Começou cedo hoje, hein? Começou cedo hoje Ativa o incenso da aventura? Não Deu 150 likes? Brilhou Mais um Magnemite Não é possível Por favor, Nayant Que não Ah, não, cara Parabéns A cara do Matheus rindo da minha cara Não é possível isso aqui, mano Meu Deus, cara Mas que Vambora, deixa só o print aqui Esquece que vocês viram isso aqui Não aconteceu nada Meu Deus, cara Dois de sacanagem Não dá, não Transfere? Vou transferir Oh, Davi Use o aplicativo Pokerade Ou Pokedini, meu querido Pra fazer rede à distância, mano Você não precisa ficar dependendo Das pessoas te convidarem É, tipo assim Combinar com outras pessoas Você pode adicionar o administrador da sala E ai, esse cara vai te chamar pra raid, mano Já fiz vídeo dos dois aplicativos aqui no canal Se os moderadores puderem deixar o link do Brilhou 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 Glória Ae! A zebra não brilhou na hora do holofote, mas brilhou pós a hora do holofote, né? Olha que maravilha! Infusar ainda pula, né? Mas tá bom! Um, dois, três! Aí, Ferraz! Terceiro shine, hein? Tudo isso? Terceiro shine, hein? Devo longe! Por que não veio o Invespa usar no PVP, né? Mas tá bom! Shinezinho número três da nossa live! Tchau!